Obrigada, presidente. Quero saudar a todos os presentes, em especial as famílias. É uma alegria muito grande nós podermos ver essa sessão, essa audiência pública repleta de famílias preocupadas, sim, com a educação dos seus filhos. E eu queria, antes de mais nada, reestabelecer a verdade, porque foi dito aqui que o homeschooling é ilegal, sendo que o STF, que supostamente é o guardião da Constituição, ele mesmo declarou que não é inconstitucional, só carece de regulamentação, que é o que estamos fazendo aqui e é o que vamos fazer aqui. Primeiro ponto. Segunda, houve viedade, segunda verdade dos fatos que eu gostaria de reestabelecer. Que a família é, sim, fruto do direito natural. A família não foi criada em um laboratório, não é uma instituição de laboratório. A família não foi criada pelo poder constituinte. A família não é uma reprodução. A família é fruto do direito natural. E como o expositor que me antecedeu na fala, ele invocou a encíclica Divini Illus Magistri. E essa encíclica Divini Illus Magistri, ela deixa clara que existem três tipos de sociedade, dentre as quais a família, a sociedade civil, provavelmente dita, e a igreja. É bem verdade que a família, ela é fruto do direito natural e a própria encíclica garante isso. Então, eu gostaria também de mencionar aqui, aliás, de fazer um desagravo público às famílias. Porque, infelizmente, muitos pais aqui, infelizmente, foram chamados de fundamentalistas intolerantes porque apenas querem o direito e a garantia de educar seus próprios filhos. Segunda questão. Eu gostaria de mencionar que os filhos, eles não são selvagens. Eu, sinceramente, não estou vendo nenhum selvagem aqui. Eu não estou vendo nenhum bebê, nenhuma criança que precisa ser domesticada. Não há filhos que são selvagens. Os filhos não são selvagens que precisam ser domesticados. Por isso, eles não são tratados como bichinhos de estimação, como foi dito aqui. Isso é algo grave e, por isso, eu quero fazer um desagravo público a estas famílias. O que eu vejo aqui são pais, mães que estão preocupados com a educação dos seus filhos, que, sim, amam os seus filhos e eles têm esse direito. Por que não? E tanto se fala de democracia. É o que eu sempre procuro dizer. Se nós falamos democracia, por que não respeitar a faculdade, a opção de escolha de uma família de querer educar seus próprios filhos? Até porque tem uma questão mais importante ainda. O Estado só existe porque existe família. A Constituição Federal existe para garantir o direito da família. O artigo 226 da Constituição diz que a família é base da sociedade. Portanto, a família precede o Estado. E o Estado está aqui para garantir os direitos dessas famílias. Como a escola cívico-militar, por exemplo, é uma opção, é uma faculdade. É o que eu sempre falo. Não quer usar a prática, por exemplo, do homeschooling? É só simplesmente não aderir. Simples assim. Agora, tem que respeitar aqueles que desejam. Os pais que querem ter esta autonomia e a liberdade. Nós estamos aqui para defender a liberdade de que esses pais possam, sim, educar os seus próprios filhos. Eu, particularmente, ouso dizer que se posicionar contrário ao homeschooling, acaba sendo até uma espécie de totalitarismo. Por quê? Porque nós somos defensores da democracia e, portanto, temos que garantir e salvaguardar o direito natural, sim, dos pais educarem seus próprios filhos como eles desejam. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada.